E foi mais um episódio do Curto Circuito Home Edition. Espero que tenham gostado. Já sabem que repetimos várias vezes durante a semana sem nunca vos falhar, sempre ali a repetir em diversos horários da Cic Radical. E voltamos com programas novos aos domingos de manhã e à sexta-feira à tarde às 16h30 para um programa em direto em que vocês também podem participar. Basta ligar para os números que eu agora por acaso não sei. O próximo direct vai ser um bocadinho polémico porque vamos meter frente a frente dois convidados que têm um bife gigante. Obviamente eu não sei quem é que são esses dois convidados e como eu também não estou a par de nada, opto por inventar. Enfim, o que eu preciso que vocês se lembrem é que o Curto Circuito é como aquele amigo que vocês convidam para a vossa festa de anos só por obrigação porque não querem que ele vá e ele acaba sempre por aparecer. E depois, vocês até gostam de estar com ele porque ele até se deu bem com os vossos amigos e se calhar, mas só se calhar, até impressionou a vossa namorada ou o vosso namorado por ser simpático, educado e muito, muito, muito engraçado. No fundo, não havia motivo nenhum nem para vocês não o convidarem nem para não gostarem dele. E agora que percebem isso, até querem passar mais tempo com ele e tentam combinar mais coisas, só que ele nunca pode. Pois connosco não tem esse problema porque nós podemos sempre. Todos os dias estamos aqui na Cic Radical à vossa espera. É só procurarem bem. Estamos sempre convosco. Só que isto ficou comprido agora. Se calhar vou fazer outro. Que é... Nunca se esqueçam que o Curto Circuito é como um ferryboat. Vai, mas volta sempre e com pessoas diferentes. Porra, era um aplauso bem merecido agora. Vá, o Home Edition volta no próximo sábado. Tchau!